Ah, o celular. Esqueci de guardar. Desci. Oxi, cadê meu celular? Ah, meu Deus. Deixei o celular. Tomara que não tenha quebrado. Vou ter que voltar pra pegar. Não acredito que eu derrubei e não vi. Ah, cabeça. Tomara que esse celular esteja por aqui, viu? E não tenha danificado. Ah, tá ali. É, ela falou que eles tinham ido com a visita, mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que eles estavam ali em casa. Pois é, mulher. Eu chamei eles pra vir aqui em casa, né, pra orar e eles não vieram, não. É, mandaram a filha deles aqui avisar que não vinha vindo. Eu não acredito. Tá na igreja dos fatores, tô nem aí pra ninguém. Talvez, eles tinham nem sua vida também, eu tava nem em casa. Que... Que que é isso? Essa irmã tá falando mal dos meus pais e ainda por cima, no telefonema. É ainda pior. Eu não acredito. Tem nem condições, não. Tava pra eles ter vindo aqui, sim. Nem que tivesse visita, mas viesse aqui também. É, do jeito que a outra é. Precisa, eu também preciso. Mas não vieram. Tem nem condições, não. Mas é cada tipo de crente que tem. Tem nem quem tivesse visita, mas... Pois é, não, talvez eles tavam só em casa, não foi pra lugar nenhum. É, mulher. Como é? Você tá defendendo eles, velho? Não, eu tô decidindo. Não, eu tô decidindo. Não, eu tô decidindo. Não, eu tô decidindo. É, até as pessoas... Daqui eu consigo ouvir melhor, porque eu não tava entendendo muito bem. Não, eu tô decidindo. 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 Se eles vieram, eu também não vou receber mais, não. Não, não. Não aconteceu imprevisto nenhum, não. Eu acredito que eles não vieram, foi porque não quiseram mesmo. Quantas vezes, mulher? Você pediu visita lá na sua casa e eles não foram também? Sim, uma ou duas vezes só. Mas depois não foram mais, né? Não, não acredito, não. Eu sei que eles não vieram, foi porque não quiseram mesmo. Eu sei. Eu não vou mais passar a igreja, não. Tô decidida. Vou de jeito nenhum. Se você quiser ir, mulher, pode ir, mas eu não vou mais. Não vou. Eu não acredito. Minha irmã, eu não sabia que você era assim, não. Ah, se você acha que eles são bonzinhos, né? Mas eu não acho. Porque quando eu chamo pra vir aqui, não vem. Mas se você quiser continuar acreditando, acredite. Mas eu acho que todo pastor é igual. Eles dizem que tem compromisso o dia todo. Não, mas eu não acredito, não. Eles não vão pra casa de qualquer uma assim, não. Igual eu? Não, vem, não. Eu acho que eles só vão pra casa de quem tem, ó. Dízimo alto. Quem dá muito. Ai, gente, que dá pouquinho, pra que eles vão vir, né? Não, mulher. Não acredito que você vai continuar defendendo eles, não. Mas meus pais realmente não puderam vir. E a visita que eles iam fazer era muito urgente. A pessoa tava precisando muito. Nossa, que consideração, viu, que essas pessoas têm pelos seus pastores. É uma falta de respeito, uma falta de reverência a Deus. E a Deus ainda por cima. Falar mal de um homem de Deus, falar mal de uma mulher de Deus, sem saber da procedência. Não sabe o que eles passam, eu vejo. Olha, eu não quero ser pastora não, viu? Que o Senhor me guarde. Ser pastor é uma tarefa muito árdua. E ainda por cima tem que aguentar esses irmãos que não entendem, que não compreendem. Eu liguei pra você pra desabafar, achando que você ia me ajudar. E você vai defender eles, mulher. Nossa, eu sou não, eu sou sua amiga. Me ajudar? Como assim você tá querendo me ajudar? Não, você me ajuda quando você concorda comigo. Não concordando, você não tá me ajudando. E agora eu entendo os meus pais. Agora, mais do que nunca. Eles passam por cada coisa, viu? Meu Deus, tenha de misericórdia. E sempre estamos aqui presentes. No dia que não deu pra vir, acontecem essas coisas. Posso sim. Se eu quiser sair, eu vou sair. Ninguém vai me impedir. Eu sei que nem aqui eles vão vir mais. Eu não vou nem se importar comigo. Pois é, se eu sair, eu tenho certeza que não vão sentir nem falta, mulher. Sente não. Olha, mas eu vou pra casa e vou falar pros meus pais. Eles precisam saber quem é essa irmã. É, eu liguei pra você pra desabafar. Mas pelo jeito você concorda com eles, né? Pois tá bom. Nossa. Inacreditável. Isso me deixa indignada. Como é que pode ser crente desse jeito? Por essa eu não esperava. Foi até bom o celular ter caído. É dessa maneira que Deus mostra quem é quem. Do jeito nenhum. Por que não? Tô muito triste. Eles não vieram aqui na minha casa orar por mim. Tava precisando muito e eles não vieram. Pois é, mulher. Pois tá bom, viu? Eu vou cuidar aqui, porque eu tenho muito o que fazer aqui, tá bom? Vou entrar. Tá certo. Tá bom então, tchau. Vem, filha. Vamos entrar? Tchau. Tchau. Mas os meus pais vão saber dessa história. Tchau, tchau. Vamos lá. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Eu estava certa de contar para o pai, mas agora eu não tenho tanta certeza se eu falar e der algum problema maior. E agora, meu Deus, o que é que eu faço diante dessa situação? Conto para ele que a irmã Cláudia estava falando dele ou não conto? O que é que eu faço agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Nossa, minha irmã saiu e nem usou pra onde ir? Será que você aqui andando pra aula? É, pelo jeito. Mas é melhor ligar pra ela. Essa bondinha que ela tá. Tá escutando um barulho? Será que meu celular tá tocando? Deixa eu ver, que eu deixei ele aqui no baú. E acabei estragando a capinha dele na queda. Vou ter que comprar outra. Alô? Jai, onde você tá? Então, Luna, eu tô aqui no açude onde o pai fez o último batismo, lembra? Você saiu e nem avisou. Eu não te avisei porque eu estava com muita pressa. Eu só vim aqui deixar a filha da irmã Cláudia, mas eu já estou voltando pra casa. Olha, eu tenho que ir pra escola. Eu tô atrasada já. Mas não é o pai que sempre vai deixar você na escola? É, mas você sabe que o pai não tá aqui pra me levar. Então, Luna, se você falou que está atrasada e eu não estou em casa, por que você não foi andando então? Você vai ter que me levar. Papai não tá aqui? Tá bom então, minha irmã. Eu vou deixar você. Espera aí que eu já estou indo. Espera aí. Então tá bom. Vou esperar lá fora. Mas vem rápido que eu tô atrasada. Tá bom, me espera aí fora que eu já estou chegando. Ai, deixa eu tirar esse sítio que tá me apertando. Não億 Manhã. Tá muito bom aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eu gosto de ser a primeira a chegar. Só você mesmo, viu, minha irmã? Só você mesmo. Você pode vir me buscar? Não, eu acho que não vai dar pra mim vir, não. Depois eu vou pra ele vir. Pode deixar, eu ligo pra ele sim, viu? Tá. Tchau. Tchau. E você, cuidado, viu? Vai ficar sozinha aí, é muito perigoso. Ai, tá bom. Eu tô bem grandinha já. Obrigado. Obrigada também. Alô? Oi. Eu já estou chegando, tô aqui pertinho de casa. Você pode me aguardar só um minutinho? Já tô chegando. Ok. Ok. O que é isso? Oi, irmã Lídia, pai do senhor. Rapaz, minha amada, tudo bom, irmã Jade? Ai, irmã, eu tô bem, minha família também está bem, só que eu tô com um probleminha, por isso que eu vim procurar a irmã, pra senhora me dar um conselho. Vamos entrar, vamos entrar um pouco. Não, não, irmã, eu não vou poder, meus pais estão me aguardando e eu tô um pouco pressa, eu não quero incomodar a irmã, só vim mesmo atrás nesse direcionamento. Pois não, Jade, pode falar. Aconteceu um probleminha, uma situação que me deixou muito triste e eu estou indecisa com isso, eu preciso tomar uma decisão, mas eu realmente não sei o que fazer. Ai, Jade, eu percebi mesmo, quando eu cheguei eu vi o seu rosto assim, que não é aquela Jade que eu conheço, eu percebi que realmente você tem, tá passando por algum problema, mas o que é que eu posso te ajudar, o que foi que aconteceu, me fale. Então, irmã, não é algo tão grave assim, mas pra mim me deixou muito triste, porque eu vejo a correria dos meus pais, eu sei o quanto eles amam a obra de Deus e que realmente eles fazem com amor. Sim, Jade, eu compreendo. Mas me explica o que foi que aconteceu. Então, irmã Lídia, eu vou contar a história pra irmã entender. Sabe a irmã Cláudia? Sim, sei, sei. Pois é, é sobre ela mesmo. Eu acabei ouvindo ela falando mal dos meus pais, principalmente do meu pai e isso me deixou muito triste. Eu estava em casa e a filha dela chegou lá do nada, que estava atrás de oração, meus pais não estavam em casa, tinham ido pra uma visita, então não poderiam atender ela assim, imediatamente, né? Eu fiquei com dó da menina, fui deixar ela em casa. E chegando lá, acabei na volta perdendo meu celular e quando eu voltei pra pegar, eu acabei escutando ela falando mal do meu pai. E isso me deixou muito revoltada, isso me deixou muito mal, muito indignada, porque o que ela falou não é verdade. Eu entendo. E é por isso que eu parei aqui, irmã, porque eu saí de lá determinada a falar pro meu pai acerca desse assunto, só que no caminho eu percebi que talvez poderia criar um problema maior. Ah, eu entendi, gente. Realmente é muito complicado, mas eu quero te dizer que você fez bem, né, e não ir até os seus pais logo falar. Até porque eu conheço os seus pais, conheço o trabalho deles, né? Existem muitos pastores, falsos pastores, pessoas que não têm responsabilidade com as suas ovelhas. Não é o caso dos seus pais, né? E eles estavam ocupados. Eu compreendo que você realmente ficou triste. Até porque eles estavam fazendo a obra também, né? Compreendo tudo isso. Mas eu já conheço a Cláudia, né? E eu acho, né, que seria melhor que você falasse nada pros seus pais. E essas coisas, Jade, envolvem muito o mundo espiritual. Eu me colocando no seu lugar também ficaria muito chateada, muito revoltada, sabe? Mas vamos orar, vamos pedir direcionamento ao Senhor pra que Deus venha revelar, pra que Deus venha falar. Isso pode ser um laço do inimigo pra desestruturar você, sua família, até mesmo algo, né, espiritual com você. Então se faz necessário ter muita cautela nesse momento, né? Pensar, conversar com o Senhor pra saber que direcionamento a gente deve tomar e não agir por impulso. Amém. Eu vou ceder o seu conselho, é isso mesmo. Acho que é o melhor a se fazer. É orar, colocar nas mãos de Deus. E eu creio que se Deus não quiser fazer algo ou revelar, que Ele converta a irmã, sabe? Porque ela também é uma alma que precisa de ajuda. E é o melhor a se fazer e eu vou fazer exatamente isso. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe a irmã. Amém. Você não quer mesmo entrar? Vamos entrar um pouquinho, tomar uma água. Você tá até com um semblante melhor. Graças a Deus. Olha, aquela confusão que eu tava caiu por terra, viu? E eu vou sair daqui muito bem. Fico muito feliz em poder me ajudar. E conte com as minhas orações. Vou estar orando nesta causa, por nesta causa. Amém. Vamos orar. Eu creio que o Senhor irá agir. E pode contar comigo. Se precisar, pode vir até minha casa. Você sabe onde é minha casa. Eu fico muito feliz de saber que você está bem, que você agora já tem um novo direcionamento. É sim, com certeza. Nada melhor do que fazer as coisas mediante aquilo que o Senhor espera da gente. É verdade. A melhor decisão que eu tive foi vir aqui falar com a irmã. Amém. Glória a Deus. Vou sair daqui aliviada e com direcionamento. Amém. Amém. Obrigada. Que Deus abençoe. Volte sempre, viu, minha casa? Amém. As portas abertas para você. Na hora que quiser, a Karen, você pode vir. Amém. 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 Deixa eu parar logo aqui Ligar pro pai, buscar ela na escola Antes que eu me esqueça E acabo levando uma bronca dela Ligar pro pai, buscar ela na escola Ah meu Deus, o pai não tá atendendo não Ou caiu na caixa postal ou ele não tá podendo atender Deixa eu tentar de novo Até a gente pai Caiu na caixa postal de novo Ah e agora? Será que ela tem que ir buscá-lo na escola mesmo? E essa história da irmã Cláudia Tá me deixando tão confusa Pai? Oi filha Você me ligou? Sim pai, eu liguei Mas como o senhor não atendeu Eu achei que estava ocupado É, não deu pra atender porque eu tava na visita O que que tá acontecendo Jade? Você tá com a voz muito triste Não aconteceu nada não pai É porque a aluna me pediu pra me estar ligando pro senhor A aluna pediu pra você ligar pra mim? Sim, ela pediu Pra que o senhor fosse buscar hoje ela na escola Tá bom, eu vou lá buscar ela tá? Pode ficar tranquila Falta muito pra visita acabar E quando a visita acabar vocês vão direto pra casa Ou ainda tem mais alguma visita pra fazer? A visita já terminou Tô só aqui esperando sua mãe Quando ela descer Aí a gente vai lá buscar a aluna E de lá a gente vai direto pra casa, tá bom? Mas tá tudo bem mesmo Jade? Sim pai, sim, sim Tá tudo bem Não se preocupe Eu acho que sua mãe já tá descendo já Aí eu vou lá buscar a aluna pra gente ir pra casa, tá bom? Tchau Tá bom pai, tchau A gente se encontra em casa Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, filha, tudo bom? Como é que foi a aula? Foi bem, graças a Deus. E foi a visita? Foi bem, graças a Deus deu tudo certo. Pai do Senhor, pai do Senhor. Pai do Senhor, como é que você está? Está tudo bem? Estou bem, estou bem. Senhor, estou bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu achei que a Jair não ia ligar para você me buscar. Pois é, mas ela ligou e, por o que eu vi, ela não estava muito bem. Você sabe o que aconteceu? Se aconteceu alguma coisa ou não? Ela não falou nada? Não falou nada? Pai, eu queria pedir um favor para o senhor. Pode falar, filha. Será que o senhor podia levar minha amiga para a casa dela? Dá certo, sim. Pode deixar. Pode deixar que o pai leva ela. Tá bom? E sua mãe? Cadê sua mãe? Ela ficou na porta da escola, começando com uma irmã. É. É a hora de se esperar. Tá, vamos aguardar ela aqui. Aí depois eu vou deixar você, tá? Tá bom. Vamos pro carro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas amiga, por que você não pode ir para a gente? A Jair está me esperando, tem que ir para ela arrumar a casa. Vamos lá. Não posso. Tem que arrumar a casa para a gente. Mas não se preocupa, porque o pai vai ser você em casa. Tá bom. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no quarto. Vamos lá chamar ela. Isso é essa? Isso é essa? Tá bom. Vai. Oi, filho. Nossa, como é muita atividade. Vou fazer logo, senão não vai dar tempo de terminar isso tudo hoje. Pra que colocar tanta atividade difícil? Oi, irmã Cláudia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Vai ser o pastor. Vai ser o pastor. Vai ser o irmã Cláudia. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Pois é, pastor. Tivei essa amizade que vinha. Então, nem a gente sabia que vinha aqui. Nós fomos buscar nossa filha lá na escola e ela saiu da aula junto com a sua filha. Então, ela pediu pra vir deixar a sua filha aqui. E por isso nós estamos aqui. Ah, tá. Entendi, pastor. Pois foi de Deus o senhor desliguei aqui. Eu precisava muito falar com vocês. Mas por que você não ligou pra gente? Então, pastor, eu ainda até tentei. Liguei duas vezes, mas aí o senhor não atendeu. Acho que o senhor deveria estar ocupado, né? Eu troquei de chip, porque o meu chip tava dando problema. Depois você pega o número dela ou passa o novo número pra ela? Pode deixar. Passo sim. E o que que está acontecendo com você, irmã Cláudia? Então, pastor, é tanta coisa. Muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Tudo que eu faço, nada dá certo. Nada vai pra frente. Tô cansada. Eu precisava muito de oração. Tá bom. A gente vai orar por você, tá? A gente vai estar lendo aqui uma palavra. Eu acredito que Deus vai falar com você através dessa palavra. E depois nós vamos estar orando por você, tá bom? Amém, pastor. Tá bom. Então, acredito que realmente foi de Deus. De estarmos aqui agora. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o nosso coração e as nossas necessidades. É sim. E Ele viu a sua necessidade. Como a gente sempre fala, né? Deus, Ele é Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde. Então, vamos lá. Luna, você falou que o pai foi deixar a sua amiga, mas ele está demorando muito, também acho. Até porque ele falou que você deixava ela, você já voltava. Luna, mas qual foi das amigas que ele foi deixar? Foi a Thaís. A Thaís? É. É sério, Luna, Thaís? Sim, vou levar a Thaís. Será que você tem? Bem que o meu pai não falou que você está mostrando, agora eu não estou percebendo isso. Não, não, Luna, não é nada não, está tudo bem. Não. Bem, você não está. O que está acontecendo? Me fala. Está tudo bem. Está tudo bem. Então, irmã Cráudia, eu quero deixar aqui uma palavra para o teu coração, que diz assim no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Que diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como a irmã acabou mesmo de falar, que as coisas estão difíceis, parece que tudo está dando errado. E se a gente olhar, muitas vezes, realmente é um peso que a gente carrega em nossas costas. Mas só que a palavra do Senhor vai dizer assim, que o jugo do Senhor Jesus é suave e o fardo dele é leve. Então, se está pesado, é porque não é de Deus. Se está difícil, é porque alguma coisa está fora de lugar. Porque diz a palavra do Senhor aqui também, que Jesus, ele falou, Aprendei de mim, que sou manso e humilde. E é isso que nós temos que aprender, a ser mansa e a ser humilde. Nós temos que ter a humildade, irmã Cráudia. Muitas das vezes as coisas não andam na nossa vida, porque nós estamos agindo de forma errada. Tem coisas que nós fazemos que não agradam a Deus. E quando a gente não agrada o Senhor, automaticamente, há legalidades no mundo espiritual. Onde o inimigo, ele tem um acesso para amarrar a nossa vida. Então, eu não sei, irmã Cráudia, o que está acontecendo com a irmã. Eu não sei o que a irmã faz. Eu não sei como é a vida da irmã. Eu só sei que a irmã precisa aprender mais com Jesus. Então, deixa Jesus moldar a sua vida. Deixa Jesus moldar o teu caráter. Deixa Jesus fazer a obra dele na sua vida. Deixa o Senhor Jesus guiar você. Tem momentos que a gente não está fazendo o que Deus está querendo que a gente faça. Tem coisas que a gente faz que desagradam a Deus. Então, irmã Cráudia, receba essa palavra para o teu coração. Se nós estamos aqui, é porque Jesus nos trouxe aqui neste lugar, nesta casa. E Jesus quer aliviar esse fardo sobre as tuas coisas. Fica essa palavra para o teu coração. Amém. Irmã Cráudia, existem momentos na nossa vida que Deus permite certas situações porque tem algo dentro da gente que precisa mudar. Isso faz com que aquilo que é de pior da gente acabe saindo para fora. E é exatamente nisso que Deus quer tratar para que a gente venha mudar. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos trouxe aqui. Ou seja, a visita que você queria aconteceu, mesmo você não conseguindo falar com a gente. Porque foi de Deus. Mas Deus quis e quer tratar algo em você. Amém. Certo? Veja isso como uma resposta de Deus para a sua vida. Deus não falha. E hoje, na sua vida, Ele não falhou. Amém, pastor. Que você possa receber essa palavra, que você possa receber essa oração e que as coisas iam mudar de fato e de verdade na sua vida. Amém. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra, estamos aqui diante de ti e diante da tua presença neste momento, na casa da irmã Cláudia, na qual está passando por situações difíceis. Mas eu creio que o Senhor está agindo sobre a vida dela neste momento, Pai. Que o Senhor está trabalhando sobre as causas impossíveis que ela tem colocado nas suas mãos. Que eu possa trazer saúde para a vida dela, para a vida das filhas dela, Senhor meu Deus. Todo mal caia para a terra, toda seta seja, meu Pai, destruída e que a bênção de Deus esteja sobre a vida dela. Eu repreendo toda a sangue de demônios sobre a vida dela, sobre a casa dela e sobre a família dela, Pai. Que haja paz, que haja prosperidade, que haja alegria e que as coisas comecem a dar certo e o teu nome seja glorificado, Pai. É em nome de Jesus que nós te clamamos neste momento e te pedimos, Pai, que o Senhor possa trabalhar na vida dela neste momento, para que ela possa, meu Deus, se encaixar naquilo que o Senhor espera na vida dela, Pai. Para a glória do teu santo nome, Pai. Todo mal nós repreendemos agora. Toda a ação de demônios seja repreendida agora, Pai. E se estamos aqui, como já foi falado, é que o teu Senhor quis nos trazer aqui. O Senhor tem algo a realizar e a fazer na vida da irmã Cláudia e não apenas na vida dela, mas também das filhas dela. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, sabendo que o Senhor é justo e fiel para cumprir com as suas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Jair, você não está bem. Me diz o que foi. Tá bom, minha irmã, tá bom. Eu vou te contar. Deixa só a gente terminar aqui. Tá bom. Mas você vai ter que me contar tudo o que está acontecendo. Tá bom, minha irmã, tá bom. Eu vou contar tudo. Tá bom. Jair, sabe o que eu percebi? Por quê? Esse animal não estava aqui antes. Você mudou as coisas. É, eu mudei. Mudei isso. Não está mais no caixão, não? Não, não, não. Você sabe que a mãe gosta de mudar os nomes. Tá bom. Tá bom. Lula, termina de mudar essas coisas. Eu vou ligar aqui, vamos? E quando terminar, a gente conversa. Eu vou te contar tudo. Mas não se preocupe, que não é nada grave. Pronto, Jair, terminei aqui. Eu também já estou finalizando aqui. Tá bom, então. Eu vou te esperar aqui para as coisas começar. Calma, minha irmã. Calma, não precisa de tanta ansiedade, não. Eu vou contar para você. Mas, Jair, não é por mal. Eu só quero te ajudar. Tá, minha irmã. Eu sei. Me desculpe. Então. Sabe a irmã Cláudia? Sim, eu sei. Lembra da filha dela que veio aqui? Chamar os nossos pais para fazer uma oração na casa dela? Sim, eu lembro. Foi até eu que fui te dar conta para ela. Eu fui deixar ela em casa. E quando eu estava voltando, eu percebi que esqueci o celular. Então eu voltei para buscar. E foi aí que eu ouvi. Mas, Jair, o que foi que você ouviu? Pois é, irmã Cláudia, a gente já vai lá, tá? Tá bom, pastores. Muito obrigada. Para o Senhor, Deus abençoe, tá? Muito obrigada por trazer minha filha, Senhor. Muito obrigada pela oração. Deus abençoe. Amém. E a sua menina mais nova? Então, ela está na casa da amiga dela. Foi para lá brincar um pouco. Ah, entendi. Então tá bom, irmã Cláudia. Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês também. Deus abençoe. Deus abençoe precisando. É só chamar, viu? Tá bom. Obrigada, pastores. De nada. Obrigada. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau. Então, dá um abraço para todos os meninos. Tá bom. Até já. Tchau. Tchau. Amém. Amém.